Fala galera da MaximCorp, tudo beleza? Pessoal com a Céia falando e vamos voltar então com a nossa detourada de Dead Eyes and Reptides. Estamos aqui com o nosso amigo Bash do canal BlueShelk. Fala aí, Bash. Ah, é isso aí galera. Snipão aqui na área. O pessoal tá animado com o Sniper agora. O Guilherme ainda não está participando porque a gente tá continuando o vídeo no mesmo dia que a gente gravou do Sniper que vocês já assistiram. Nós estamos garantindo aqui o próximo, né galera? Porque não se sabe a próxima vez que a gente vai se encontrar aí. É, então já estamos garantindo a gravação pra vocês. E agora parece que a gente vai no novo esconderijo, velho. Novo esconderijo? A gente vai ter que achar o cinema, cara. Nossa, vamos lá no cinemão então, cara. O meu cinemão, cara. Assistir um Star Trek lá, galera. Assistir o Star Trek. Ah, é só falar. Eu tô fazendo uma série co-op com o Bash, com o canal dele lá. Ah, é? O canal BlueShelk de Star Trek, quem quiser assistir. Um co-op bem legal lá. Um jogo Star Trek. Star Trek bem legal o co-op mesmo. Ficou muito... O cooperativo ficou muito bom, sinceramente, no jogo. A gente curtiu mesmo. Mas onde é que você tá, cara? Aqui. Ah, agora tem que entrar ali dentro, onde tu tava? Nossa, eu tava ali dentro. Nossa, tenho que destrancar isso aqui. Sim, eu apertei na fechadura e agora tá pedindo pra gente vir aqui. A gente vai ter que achar a chave. Nem tiro. Achei. Achou, já? Não. Herbork. Ok. Ó. Mas eles estouraram, né, o cadeado? É, eu tentei tirar isso aqui de sniper no cadeado e não foi, velho. Eles querem procurar chavezinha. Ih, aqui tem uma barreirinha aqui, cara. Será que aquele ali tá vivo? Já vou ficar aqui com um revolvaço, né? Com um revolvaço? Ah, tava vivo. Esses bichos são fodas, né, velho? É. Ô, meu jovem. Ah, não. Vamos abusar das armas de fogo, velho. Que se foda. Ó o bicho saindo do soco ainda, tu viu? Que isso, velho. Mesmo morto, os caras vindo do soco, né? Nossa. Nossa, as armas tá muito fera aqui, velho. Aham. Mas só uma, cara, só uma. Esse cara esperto. Nossa, esse cara aqui tava com caveirinha, velho. Tô com... Aqui tem umas balas aí. E a cidade é tensa, cara. Tu vai ver. Nossa. Ó, temos umas mochilas aqui, vamos vasculhar. Vamos. As mochileiras da galera aqui não conseguiu, né, sair a tempo da ilha. A gente passa a mão. Mesmo depois do apocalipse. Ó, aqui tem uma escadosa aqui, cara. Aonde? Aqui. Ah, tem uma mesa pra reparar dele. De repente tu acha um mod aí. Ó, é mesmo. O que que tu ia falar? Mesmo depois do apocalipse os caras ainda se importam com dinheiro, né, velho? É, né. Dinheiro é válido ainda. Aqui não tem mod não, só tem uma mesinha, mas eu não vou usar ela agora não. Ah, na boca eu vou pular daqui. Nem tomei dano. Beleza. aqui. Parece que aqui tem um teleporte. Teleporte? Não, é engano mesmo. Ué. É, aqui tem um símbolo mesmo, cara. Bank of Henderson. Aqui é o banco, então, da cidade. É. Beleza, vamos seguir. achar esse cinemão. Eu quero ver o Homem de Ferro. Não vi o Homem de Ferro ainda. Eu também não, também quero ver. Pô, eu sei se foi rápido no gatilho, hein. Tem que ser head da RD, bicho, aqui, cara. Ó só, o bicho voa, velho. Carai, cê viu? Carai, ele ainda tá vivo. Corajoso, corajoso. Ó, aqui tá cheio de escada aqui embaixo, ó, cara. É aqui? Ó, tem mais uma subida ali pro lado esquerdo. É, ué. Vão tentar? Vão. Vou até abrir o mapa aqui pra o pessoal ver o tamanho desse mapa, cara. Porra. A cidade é grande, cara. Aqui tem um negócio pra abrir de lockpick. Carai, olha o que que eu peguei aqui, doido. Tijolo? É. Pra que que serve? Tocar nos bichos. Ah, aqui parece que tá sinistro, hein. Tem algum bode, alguma coisa? Só tem uma mesa de reparo, uma carteira aqui. Eu acho que nós viemos no mesmo lugar. Não, não, é diferente. É diferente, é. Ó, vou pular daqui. Aí. Então beleza, né? Vambora. Vambora. Aqui é cheio de caminho secundário, sim. Tem bastante missões secundárias na cidade. Vamo ver se a gente faz as de resgate. O que temos aqui? Tem um local aqui. Vamo ver. Vamo analisar. Tá cheio de pá aqui. Tá cheio de material aqui também. De construção. Ó, tem um mod aqui. Aonde? Short circuito aqui em cima. Ah, ali. Curto circuito, é. Massa. Será que esse é melhor do que aquele lá? Deve ser, eu acho que esse aqui deve pegar a área toda. Abre isso aqui, ó, lockpick. Vamo lá então. Beleza, vambora. É, vale a pena vasculhar esses locais assim. Vale, vale a pena, galera. Se vocês quiser, se vocês tiver com arma ruim e coisa assim, vale a pena vocês vasculhar tudo. Opa, que que é isso? Achei. Achei uma mensagem na garrafa. É. Nossa, que que é isso? E o revólver é pelão total, velho. Pelão, velho. Ih, não acertei de primeiro. Nem eu. Pô, acertei no ombrinho dele. Aí. Foi aí? Foi. Pô, como é que essa cidade inundou, velho? Deve tá no Brasil isso aqui. Opa. Esses bichos todos vão ser levantados. Vão. Carai, tem muito bicho ali, velho. Na hora de usar o meu facãozinho. Nossa, tá tudo vivo aqui, velho. Os bichos aqui tão tudo vivos. É. Mesmo os que tão deitados. Você pode passar a faca aqui em tudo, ó. Ih, tem um thug ali, é isso? Não, não era. Não sei. Peraí. Tivemos uma boa recepção já aqui na cidade. É. Cheio de Drowner aqui, cara. É. Cheio de Drowner aqui, cara. É. Ih, aqui já é o cinema. Aqui já vai ter o bicho do Dead Isla 1, ó. Olha o bicho do Dead Isla 1. Esse aí. Ai, você tá brincando. É. Nossa, eu tô ouvindo. Caralho, velho. Isso, não tira o dano dele. Só se der bem na cabeça. Calma, calma. Caralho, caralho. Me fodi, velho. Eu também. Porra. Toquei fogo nele ali, velho. Deixa eu matar os zumbis aqui antes. Eu vou tacar uma linguiça. Taquei. Tocou uma linguiça. Vou passar faca nesses bichos aqui antes também. Cuidado, cuidado. Ai, ele veio de mim. Ainda bem que ele é muito cego, velho. Peraí que eu vou deixar a mina. Eu vou tocar a mina no chão. Sai de perto dele. Ai, que sai de perto dele. Vomitou. Matei. Já tô? Matei. Beleza. Bicho cabuloso. Cabuloso, velho. Dá medo. É. E aí ele vai começar a aparecer com frequência. Vai ter que dar a volta aqui pra entrar no cinema. Ih. Então a gente veio ali só pra se foder mesmo. É. Ih, mais drama. Ah, tá cheio de bicho ali no cantinho ali. É pra ir ali? Ah, é por aqui. Puta que pariu. Tenso, tenso. Tenso, tá tenso. Vamos lá que esse aqui vai ser o novo esconderijo do pessoal. Vamos lá. Aí a gente já finaliza o vídeo assim que a gente estiver no esconderijo. É. Opa. Ó o Thug. Preocupa não. Ué, deu um tiro na cabeça dele. Caralho, esse Thug. Aguentou três tiros de sniper na cabeça. É, mas ele demora pra morrer mesmo, né? É, não. Normal ele demora pra morrer. Só que eu acho que quando vier Thug é melhor um ficar de sniper e o outro ficar de revolver, que o revolver é bom. Pra matar os zubis, né? É. E tipo assim, enquanto a sniper dá um tiro, o revolver consegue dar uns quatro. Aham. Aí nós vamos entrar pelo telhado, né? Aqui em cima tá tranquilo. Vamos ver aqui. Lá dentro do cinema deve tá forte. É. Imagina esse pessoal morreu vendo... Crepúsculo. Crepúsculo, é. E ela tá... Ela tá de frescão. Ela tá de frescão. Ela tá de frescão. Nossa, aqui tá cheio. Tá cheio, né? E olha que isso aqui é só o lugarzinho onde eles tomavam cafezinho. Vamos limpar a área então. Vamos. Pega esse louco aí que eu vou pegar isso aqui. Nossa senhora. Nem é roubado essas armas. Que isso, cara? Você apelou? O cara ficou irritado. Na fúria suprema. Que isso? Eu vi barulho de tanque, cara. Sério? Aham. Ih, será que aí vai ter alguma coisa sinistra ali dentro? Ah, com certeza. Vou vir aqui nessa porta aqui. A gente tem que vir. Pô, tava vivo? Tá. Lógico seguro. Estou indo para a sala de escritório. Obrigado pela atualização. Pronto. Beleza. Vamo lá então. É aí embaixo? Uhum. Aqui tá cheio de bicho aí, cara. É, daqui tá cheio de bicho. É, pega o revolver aí. Qualquer merda, hein. Caralho. A gente vai evacuar. Nossa! Morri. É, usei uma mina pra te salveio. Sai daí, sai daí. Eu vou ficar aqui em cima de sniper, velho, na boa. Mete bala a nenê que eu vou fechar a porta. Alé. Tem mais um só aqui Caralho Cara, achei um diamante aqui Ó, cinema aí É o cinema da elite Cara, esse cara aqui tá esquisito pra você Qual? Ele tá azul Deixa eu ver Ah, a gente tem que salvar a menina ali em cima Esquisito mesmo É, vamos falar com ela lá Ah O que que ela tá fazendo ali, cara? Tá esperando Tá vendo tudo sonho do crepúsculo aqui no cinema É francês Ele é doido É merci beaucoup Como é que vai aí? Tem que dar a volta Agora a gente tem que Deixar segura a entrada do cinema Ah, tá, vamo lá Tô precisando de mais bala de revólver, cara Ué, me perdi Mas já já a gente acha bala, munição Ah tá, acho que tem que ligar o barato aqui Liga aí Ó, fechou as paradas aqui, ó Aham O negócio vai ter que subir por aqui, eu acho Não, vai descer Descer? É, tem que abrir aqui o negócio Pra fechar aí também Ah, só Pô, isso aqui vai virar um forte então É, vai ser o local da galera aí O local civil O local da galera É O direito ao cinema Drinks É Drinks O pessoal vai poder transar também no sofá Zé Tá bem aconchegante O terreno Hahahaha Vamo falar com a doida aí Vamo lá Será que essa aí que é a principal? Uhum A gente tava pro celular com os doida, ó A gente tava pro celular com os doida, ó A gente tava pro celular com os doida, ó O cinema tá livre agora Cê precisa fazer alguma coisa aí Ó Acho que deu cutscene Cutscene Vamo ver o que vai acontecer É, ó, já dá chazinho pra todo mundo É É Isso é desespero Onde nós já iríamos lá? Bem, pelo menos nós temos um rosto sobre as nossas cabeças aqui Que mulher fé, cara É Tá louco Tá louco Você tá bem-vindo de vir, mas não tem prometido Nós estamos todos no mesmo barco aqui, e como eu posso dizer Esse filho de uma garota está caindo Alguma sorte em contato com a base? Não Talvez o rádio está caindo O que aconteceu aqui? A doença se espalhou tão rápido A armada criou uma zona de quarentena Eles disseram que eles tinham um novo Aham Os caras criaram a área de quarentena É Eles querem ir pra lá Mas ela não tá querendo não Ah, eles estavam baleando até nos caras que não estavam infectados Os soldados Os soldados, né? Jesus Olha, eles devem pensar que esses cidadãos foram infectados Ou seja, eles nunca fizeram algo assim Claro que eles deveriam Como eles fizeram em Benoix, como não Como eles fizeram em Benoix E isso é só como isso funcionava É só que é isso É Harlow aqui? Eu acho que ela estava com você Quem viu a sua última? Eu... eu pensei... Nós nos passamos como louco Eu pensei que ela estava com nós F***! Você deixou a sua parte! Eu estou morrendo Só que você deixou a sua vida Jesus Christ, mulher F***! F***! Você vai ter uma Chima é certo! Todos os imunos estão ficando um pouco louco F***! O que você está dizendo? Você não confia nos agora? Ou talvez nós não confia nos você Todos! F***! É as químicas As mutagens Olha eles Eles não podem controlar Eles não podem controlar Vamos, pessoal Nós já tivemos muito tempo Agora Estarei aqui enquanto procurar a base Se os guardas fazem problemas Eu falo com eles na rádio É a única maneira Que estamos saindo disso Viva Faça o seu trabalho Nós não estamos deixando ninguém Por trás É, o pessoal ficou doidão aí É, que que é isso? É, essa aí foi? É, essa aí foi? Ué, a gente não ganhou um item Ué Ué Ah, ganhamos Deadly Hatchet Temos esse machado tosco aqui Que é fraco pra caramba É fraco? É fraco? Aham Deixa eu ver Vamos ver se eu tenho algum skill Tem skill point Ué, é fraquinho mesmo Melhorar um pouco O rage aqui Então Se essa base está funcionando Amigo Nós não temos nada a se preocupar Certo? É, já tomaram conta do barzinho aqui Oh, velho Hehehe Eu não tenho a ideia de você ir no barzinho Passou do barzinho É Comprei mais uns medkit É, boa Eu vou vender esse machados aí que eles deram Comprei um monte mais disso É, eu também comprei um monte Vé Nunca mais ganhamos espada, velho Tipo Coisa de corte É verdade, né? Uma coisa já que está meio que em falta É Caralho, estou com bastante medkit Agora sim Então é isso, galera Vamos ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente chegou em um novo local aí Nossa base nova aqui na cidade Que é No cineminha No cineminha, rapaz Ali embaixo já temos nossos amigos rubis Quer falar alguma coisa aí? Gostaria de agradecer aí, galera E como a gente já tinha falado antes Quem quiser assistir lá no Lá no meu canal Blushalk Barra Blushalk Aí no YouTube Pode assistir eu e o Ser Gravando Um detonado Culp De Star Trek Star Trek E também a série fantástica Em minhas matas lá Ah, a galera está curtindo E eu só me fuder A minha galera curtindo É isso aí, galera Valeu É isso aí, galera Falou, abração e até o próximo vídeo